Malta do Aço, como é que é? Tudo a andar com vocês? Vamos lá aqui para mais um ROTALK, e hoje não é muito ROT, porque estamos aqui parados, mas até é mais fixe, estamos mais tranquilos, não precisamos estar tão atentos à estrada e estamos mais atentos ao tema em si. Ora, e o tema que venceu com mais likes e mais respostas foi o do Ruben F, e ele pergunta Quais os carros que recusaste filmar e porquê? Há aqui uma pessoa que responde logo, olhando para os carros que já vieram ao canal, não recusou nenhum, mentira, já recusei alguns carros, aqui outro recusou sim, um deles foi o meu, a mim e ao meu pai, olha rapaz, não me lembro qual foi o carro, não sei, não sei, não me lembro qual foi o carro que eu recusei. Agora, quais os carros que eu recusei e porquê? Malta, eu não vos vou dizer quais os carros, ok, porque a internet é muito boa e muito má, tanto que a gente fica bestial como fica besta de um momento para o outro, ok, então eu não vou dizer quais os carros, senão depois vocês ainda vão lá xingar ou depois xingam-me a mim porque é que eu não o filmei, porque vocês até queriam, então eu não vou dizer quais os carros. Vou dizer aqui por tópicos, carros que eu não filmo ou que eu recuso filmar. Um principal que eu recuso é carros demasiado tuning ou chuning, como alguns vos chamam. Porquê? Diversas razões. Eu não me critico quem faz, atenção, cada um tem o carro à sua maneira, cada um tem o seu cu, só dá se quiser, é a verdade é essa. Estou-me a cagar que dos bons gostos de cada um, como eu gosto de meter com cavalos, se calhar a malta que tem mais estética acha ridículo pôr cavalos nos carros, uma vez que o limite é a 120, eu compreendo tudo, certo? Agora, também não me podem recriminar a mim de eu não gostar, para gosto pessoal, de carros demasiado tuning. Eu gosto de tuning estético, eu adoro tuning estético. Quando, suave, sem nenhum abarito, sem aqueles alarões matias, aqueles aleixais até ao chão, pá, tornar o carro um carro alegórico de carro de carnaval, para mim, eu não gosto. Mas não critico que vocês façam, fazem muito bem, show de bola, ainda bem que vocês gostam, estão contentes, é isso que interessa. Agora, eu recuso esse tipo de carros demasiado tuning e sem mecânica, porquê? Porque, para já, o meu canal é um canal ligado a performance. A malta que quer ver é cavalos, barulho, patinantes, burnouts, jarda. Logo aí, eu já estou a ir contra o meu público. O meu público gosta muito de performance. Depois, é um vídeo, eu já, mesmo tendo, eu já tive aqui carros mais estéticos, não tão estéticos como esses que eu estou a falar, mas com algum tuning estético. E note que, os carros com muito tuning exterior e menos mecânica, o meu canal simplesmente não tem tanto alcance. Agora, quando eu tenho uma capa, uma thumbnail, com um carro muito tuning, ou com algum tuning estético, mas bonito, de bom gosto, aquele suave, e depois complementa com uma jarda, aí sim, ouro sobre azul, está tudo impecável. Pá, corre tudo bem. Eu sinto que, se apresentar carros 100% tuning, só mesmo tuning estético, sem mecânica, sem cavalos, sem jarda, só mesmo aquele tuning estético, ok? A antiga, eu não vou ter alcance nenhum, o meu público não vai ver. A malta que está muito ligada ao aço vai xingar nos comentários porque o carro é só estético e não anda, e eu morro aqui dentro ainda, com este calor. E a malta, não pá, não vai aderir e, no meu ver, não compensa. Tanto eu perder tempo a filmar, para o meu público não ver, e depois quem vem aqui filmar não ter o reconhecimento da preparação em si. Eu gosto que a malta veja os meus vídeos e apoie a preparação. Dê palmas ao mecânico, dê palmas ao dono, dê palmas à preparação em si. Se eu sei que o meu público até não vai achar piada e, se calhar, o feedback vai ser o contrário, eu prefiro não pôr a pessoa e o carro e o projeto exposto a isso. Pá, critiquem-me se quiserem, eu penso assim, não acho correto. Contudo, acho que já deveria haver um canal especificamente para apresentar projetos tuning. Acho que temos demasiados canais de performance, já temos muitos. Podia haver um canal só para carros tuning. Fica aí a deixa. Tu, que querias criar um canal e que pensas que já existe tudo, olha, não existe um canal de carros 100% ligado ao tuning. Por que não? Experimenta. Pode ser que corra bem. Outra coisa que eu recuso às vezes filmar é projetos praticamente iguais uns aos outros. Eu sei que já filmei há alguns Ibizas praticamente com as mesmas coisas, mas são cavalos diferentes, são preparadores diferentes, têm turbos diferentes, a preparação em si não é bem igual e aí eu apresento o mesmo carro com outra preparação. Agora, eu já recusei filmar carros, sim, exatamente do mesmo preparador, exatamente da mesma cor, exatamente com a mesma potência, exatamente com as mesmas peças, ou seja, o carro era exatamente igual, andava exatamente igual, só era do outro nome. Aí eu disse, opa, amigo, não me leves a mal, eu já apresentei um carro desse preparador, com essa preparação, com essas peças, praticamente igualzinho ao teu. Aí eu sei que o meu público vai ver que é mais do mesmo. Eu já recebo essas bocas do mais do mesmo, quando apresento só um carro igual, mas a preparação não é igual. Mas só do carro ser igual, às vezes eu já leio nos comentários, epá, outra Ibiza, epá, outra onda. Falta, mas os projetos são outros, o preparador é outro, as peças são outras. Acho que é interessante a gente ver, este tem uma camo Brian Crow, este tem outra camo, uma Jun. Epá, é bom ver um vídeo com uma camo, com outra, ver vocês que estão a pensar em comprar, têm ali ideia do que é que pega mais em baixas, mais em altas, ok? Eu acho que é fixe. E pronto, são estes dois temas, tipos, que eu por norma recuso. Agora, não tenho por hábito, aliás, conta-se por os dedos de uma mão, se calhar, de uma mão, às vezes que eu recusei carros, porque os próprios seguidores, as próprias pessoas que querem que eu filme carros, têm essa sensibilidade e já sabem o que é que encaixa ou não no meu canal. Por norma encaixa tudo. Por norma é mandar e-mail, yuri.vt.gmail.com. A gente fala por e-mail, não pensem já, ai, ele não aceita, não pensem já, ai, ele grava de certeza. Man, não custa nada, dá um e-mailzinho, a gente conversa os dois, tiramos uma, pá, trocamos ali uma ideia, quem é que fez, onde é que foi feito, tentamos ali estar a melhor maneira, isto é fixe, é partilha de projetos, sejam eles quais forem. Agora, 100% tunings e zero, pá, malta, eu não vejo sentido nenhum. Por exemplo, um Corsa que de origem dava 200 a hora, e vocês põem um tuning estético de tal forma que ele agora dá 170. Não faz sentido apresentar no meu canal, o meu canal é um canal de performance, um carro que de origem dava 200, vocês põem tanta fibra que fica a dar 170 e 180 a descer, não faz sentido, para mim, ok? Volta a repetir para não me caírem em cima, não faz sentido para mim, para vocês faz, joia, my friends, ainda bem que estão contentes, ok? Malta, fiquem bem, deixem-me aí nos comentários o próximo tema, já sabem, o tema com mais likes e com mais respostas, é o tema que eu abordo no próximo RATALK. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio e tudo, e tudo, e tudo, e tudo. Fiquem bem, muito obrigado por assistirem, muito obrigado por comentarem, por partilharem e devagarinho vamos longe, para a cita, para a cita, ok? Um grande abraço e um grande gas!